Outra questão que a gente percebe muito, 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 é principalmente no recém-chegado, né? A gente chama aqui de newborn, que é o recém-nascido, vamos chamar assim. Ele está deslumbrado, ele está maravilhado com o que acontece. Então, muitas vezes, ele chega nos Estados Unidos e começa a enxergar uma realidade diferente, uma facilidade de adquirir coisas que muitas vezes ele não tinha no Brasil, ele vê uma facilidade de, como diz o Pablo Farias, um termo usado pelo Pablo Farias lá atrás, já uns 6, 7 anos atrás, eu lembro de uma conversa que nós tivemos, que ele dizia, poxa, o brasileiro chega aqui nos Estados Unidos e dá um reset na vida dele, né? Ele reseta a vida, porque o que aconteceu, ele deixa para trás e começa uma vida totalmente diferente nos Estados Unidos e esquece dos valores lá de trás, né? Ele esquece as coisas ruins e ele esquece as coisas boas também, dos valores, da formação, das dificuldades que ele passou, das coisas que eventualmente fizeram com que aquela pessoa amadurecesse e tivesse capacidade de tentar a vida em outro lugar. Então, isso cria nele uma falsa ilusão de poder. Então, ele sai do Brasil, onde ele tinha um exemplo de um cara, um Peugeot, e ele chega nos Estados Unidos e, com o mesmo dinheiro, ele compra uma BMW. Se ele não tiver o pé muito no chão e uma estrutura emocional bacana, consciente do que ele está fazendo, aquilo sobe na cabeça dele e aí ele começa a fazer uma besteira atrás da outra. A gente vê isso acontecendo constantemente, extremamente desgastantes as situações que a gente enxerga. Infelizmente, isso acontece muito mais do que a gente imagina e isso acaba fazendo com que a comunidade brasileira passe uma imagem, às vezes negativa, para fora daqueles que não fazem parte e acabam enxergando o comportamento. As regras são as regras daquele país, daquela comunidade, daquela sociedade. E não se adaptar é querer levar o pior do Brasil para o melhor daquele lugar. Então, eu acho que a gente acaba sendo mal visto por causa disso. Bom, esses são os pontos que nessa conversa nós trouxemos, queria trazer aqui para vocês. Deixe o seu comentário, o que você acha. Se você pensa sair do Brasil, será que você já tem essa consciência? Será que você já conversou sobre isso com a sua família? Você está disposto a pagar o preço, de se livrar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas? Às vezes algumas coisas até que são bacanas para você. Você está disposto a pagar esse preço para morar fora do Brasil? Deixe seu comentário. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.